Salve, meu irmão, nosso cara, me deixa eu ir com o meu nome aí, para mais um grande jogo 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, Palmeiras e Criciúma, que jogaço de bola, o Palmeiras voltando da data FIFA, o Abel Ferreira tendo 10 dias para trabalhar a equipe e o time aí com mudanças, né, Maurício com o titular, né, no lugar do Rafael Veiga que está no banco, temos aí um trio de ataque diferente, né, Felipe Anderson, Estevam, Flávio Lopes, então vamos acompanhar esse grande jogo, Palmeiras precisando da vitória para chegar até a vice-liderança e também o Fortaleza com a camisa nova, muito bonita, aliás, por ser o uniforme da camisa do Palmeiras, né, que retrata aí os títulos, as turquistas da sala de troféu do Palmeiras e também o Criciúma, né, precisamos vencer, golaço! Tá aí, eu vi o vídeo, mano, golaço e tabu! 1x0, Palmeiras, Flávio Lopes, galera, gola o Palmeiras, hein, que golaço, mano, nossa senhora! Então é isso, galera, se inscreva no canal, mete o vídeo no like, ajude o nosso canal a mudar de tricolor e já tá 1x0 com o Palmeiras aí, nem abriu o vídeo, bora pro ver o que vai acontecer de melhor! Chegou o verão, eu vou bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Pan É, galera, nem abrimos o vídeo, que golaço, hein, Flávio Lopes, deu o chapéu, caraca, mano, nem deu nem um minuto de jogo, pô! Conseguimos nem abrir o vídeo aí, fazer uma apertura, 1x0, que golaço, nem! Putz! Caraca, o seu golaço do Richard Rios, a gente fala, quase o 2x0! Eu vou lá, rapaziada, esse time aí, é, nessa posição aí, por conta disso aí, mano! É flávio, não me engano! Olha! Pus! Esse jogo é que, o jogo não é que gosta de jogar, hoje ele vai gritar e eu vou lá, é, 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 é nítido ver isso aí, ô, rapaziada! Não dá nem pra gente ficar, ah, não, é isso, é aquilo, é o que o Silma vai, é o Estevam, o jogo que ele gosta! Vai lima! Vai brincar de jogar bola hoje, infelizmente! Já ia fazer um bolaço, ó! Pum! 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 É, né, que defesaço! Tá, porra! Nem do ex, hoje ele joga muito, né, mano? É, nega, hoje é nem do ex, nega! Ó, o cara é baladeiro demais, as pauladas de fora da área saiu, bom! Tá, porra! Ele gosta, né, esse, ele bate bem, mano! Ele joga muito, mano, tá girando no campo meio campo, chuta bem de fora da área! Fala pra você também, eu com o dinheiro que ele tem também, né, rapaziadinha aí... Mas também esqueci da carreira? É, é verdade, vamos lá, né? Vim! Puta, mano! Vai começar a defender! Vixe, saiu a confusão, galera! Caramba, o jogo tá lá em carrinho, calma! Ó o que ciúma, mano! Tá lá e tá agora, esse mundo é equilibrado, hein! Puta, mano, por pau! Ô, seu pôr, tem de pau no Negão? Hã? Ah, ainda tô rindo, velho! Esse cara, esse maluco é doido! Ele é doido, mano, se é! Ele ia fazer um monte de mão, galera! Ele tentou jogar o Hamilton pra dentro do gol, velho! 2x0, Palmeiras! Puta merda! Felipe Anderson! Caramba, mano! Eu falo, rapaziada, tem que marcar aquela lateral nisso, mas vai sair um cinco só... É, vai sair um cinco, sei! Só daquele lado ali que o Estevam, no individual, vai arregaçar com tudo, mano! E o jogo tá muito bom, apesar do que ciúma não fazer o gol, o jogo tá alegrando a nossa tarde aqui de domingo! Rolace! Contra do zagueirão aí, ó! O Marcelo Egan fez o gol contra? Isso é bom! Olha aí, ó! Olha o que ele fez, ó! Olha, mano! Ele deu um fundo pro cara! Olha lá, ele! Ele deu um fundo pro cara, pô! Ah, não! Foi o zagueiro que eu não fiquei nem... Olha isso, ó! Pô, pro Estevam, mano! É, gol contra, pô! Olha lá, ele ia cruzar! Não é contra, é contra! Bom contra! 3x0 pro Palmeiras! Aqui! Ixi, como é um monte, pô, em cima! Vai tomar um monte! Quer jogar de gol pra gol, vai tomar um monte! Olha o Estevam, ó! Puta, mano! Quase o quarto gol do Palmeiras! Vai ser um seis, oito, dez... Puta! Que par... Esse moleque joga pra cacete, né? Oi, oi! E é ano! Quase o Criciúma diminui o placar, hein? Bateu bem, mano, o Patrícia de Paulo! O bicho pega bem na bola, hein? Ó! Caralho, mano! Bateu tirando a barreira, ó! Bicho, bateu bem a mão, mano! Caralho, esse aqui tinha... Ele no cantinho, ó! Fiz de primeiro tempo, rapaziada! Salve, galera! Fiz de primeiro tempo aí no Allianz Parque! Praticamente o Palmeiras matou o jogo, né? Melhor primeiro tempo da temporada do Palmeiras, hein? Primeiro tempo arrasador, 3x0, 3 golaços aí! E o Palmeiras já tá encaminhando aí a vitória e os 3 pontos! Então bora pro segundo tempo! Vamos ver o que vai acontecer! Mas se é certo que o Palmeiras fez um primeiro tempo extraordinário! Jogou muita bola, né? Amassou o Criciúma! E vamos lá pro segundo tempo, beleza? Valeu, galera! Galera, tô passando aqui pra deixar um aviso bem importante pra vocês! A gente montou o clube de membros! Seja membro do canal por apenas 2 reais! Apenas 2 reais, rapaziada! E aí você sendo membro do canal, você vai ter direito a conteúdos exclusivos e também muita resenha na nossa comunidade! Vocês vão poder tirar print de zoeira, zoar, tirar onda com o rival e tudo mais, né, Andrei? E ter uma interação mais real com a gente, nosso dia a dia! Então, assim, 24 horas por dia, rapaziada! E por apenas 2 reais também você vai ter acesso a menções nos vídeos! Imagina, um jogo emblemático, qual foi aquele Palmeiras e São Paulo? Que teve mais acesso em uma irmandade de colo! Ou ter sua foto com sua mensagem! Vamos fazer essa comunidade crescer, rapaziada! Então, por apenas 2 reais, um valor simbólico pra você participar da nossa resenha e da nossa família e irmandade, beleza? Por exemplo, se a gente estiver fazendo aqui, vai, o Palmeiras e São Paulo e você estiver no Allianz Parque ou no Morumbi, você vai poder mandar o seu vídeo comemorando o gol direto do estádio e a gente vai colocar aqui na imagem do react e mencionar você como o Andrei falou, né, com a foto e também com a sua mensagem e o seu nome, beleza? Então vale muito a pena, por apenas 2 reais aí você vai ajudar muita gente e também vai estar aí fazendo parte da nossa comunidade, valeu? E continue assistindo nosso vídeo, valeu! PUTAAA MAN! Pesaça do Eric! Nossa Vila! O Esporte! Onde que tá? Futebol da merda! Nossa! Goraço! 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 Caraca, gol de braço e é roda! Estevam 4x0 na Salve Verde, cara! Goraço! É, periquem, mas ele só passou. Eu pensei que ele ia chutar e ele tocou pra trás. Goraço! Meu Deus do céu! Goraço! Goraço! 4x0 no contra-ataque mais uma vez e o Criciú indo pra cima do Palmeiras. Vai tomar os oito! Goraço! 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 É mesmo? Aí, ó! Aí, ó! Pensei que ele ia dar um... Ó, tocou pra trás. Acho que ele foi tocar com Flávio Lopes, né? Ou pra Maurício. Ó,í-ô! Lestrei a bola, quando... Mostra tudo errado! G задeme? L accepte o LEGENDERIA announcement greenhouse. Gergoloso, mano! Goraço, mano! Até colomizando os equipamentos. Nossa, mano 5x0 Palmeiras, Rafael Veiga Nossa, mano Que golaço É que a gente tava jogando aqui, mano O Rafael Veiga não pode ser reserva do Maurício Por todo respeito É, não dá não Mesmo não jogando bem, mano Nossa, golaço Ó, 5x0 Vamos cortar o cabelo, Veiga Provocando um grande que se uma, Rafael Veiga Golaço 5x0, mano Nossa, bateu no contrapé do goleiro Esquece, ó O Rafael Veiga, como ele falou O cara é protagonista do Palmeiras Mesmo jogando, não jogando bem, né Essa temporada não é o mesmo Veiga das outras Mas não pode ser reserva do Maurício Golaço Salve, salve, galera Fim de jogo no Allianz Parque Que atropelo do Palmeiras Palmeiras 5, Criciúma 0 Que jogaço Esteve o melhor em campo Bora pra análise Palmeiras aí Vice-lívia do Campeonato Brasileiro 50 pontos, hein Vai com tudo É, pra disputar o título Junto com o Botafogo Então, bora aí pra análise, galera Salve, salve, galera Do nosso canal Irmandade Tricolor Fim de jogo no Allianz Parque Palmeiras 5, Criciúma 0 Jogo válido pela 26ª rodada Do Campeonato Brasileiro E a data FIFA fez bem ao Palmeiras Que voltou a milhão Fez um primeiro tempo assim Extraordinário Pra mim, a melhor atuação do Palmeiras Na temporada E abriu o placar Já logo de cara Com o Flaco Lopes Um golaço Jogada bem construída Ele recebe a bola No meio da área Dá um chapéu No zagueiro do Criciúma Bate de primeira De peito de pé E faz 1x0 Logo aos 40 segundos De jogo A gente nem maior Abriu o vídeo E saiu o gol Do Flaco Lopes E aí o Palmeiras Criando Empilhando Inúmeras oportunidades De gol E fez o segundo gol Numa trama ali Entre Estevão e Marcos Rocha O Marcos Rocha Recebe a bola do Estevão Na ultrapassagem Cruza E o Felipe Anderson Faz o segundo gol Do Palmeiras E aí só deu Palmeiras Como eu estava mencionando aqui Ainda o Criciúma Teve duas oportunidades Com o Patrick de Paulo Numa finalização De fora da área E outra Numa finalização De falta ali Uma falta Próxima ao gol Do Everton E o Everton Fazendo duas boas Defesas Apenas Mas o erro do Criciúma Foi querer Ir para cima Com tudo Do Palmeiras E aí não deu jeito Palmeiras Nas jogadas De transição rápida Da defesa Para o ataque É muito veloz E usa muito bem As pontas E também o Estevão E chegou ao terceiro gol O Estevão recebe a bola Do jeito que ele gosta Num contra um Faz o dripe Faz a jogada individual Entra na área Cruza para o meio E o zagueirão Do Criciúma Toca para o fundo Das redes Fazendo gol contra Então o Palmeiras No primeiro tempo Perfeito 3x0 Amassando o Criciúma E foi o primeiro tempo Que o Palmeiras Sobrou Foi assim Para mim O melhor primeiro tempo Da temporada Do Palmeiras E no todo A melhor Atuação do Palmeiras Na temporada Sem dúvidas E aí no segundo tempo O Rafael Ferreira Coloca o Dudu Coloca o Rony Coloca o Rafael Veiga Descansa os titulares E chega ao quinto gol Uma falta ali Próximo à área O Rafael Veiga Bate no contrapé Do goleiro Do Criciúma E faz o 5x0 Ainda no finalzinho Teve uma bola Do Criciúma Ali na trave Assustando o Palmeiras Entre aços Porque a partida Estava decidida Mas enfim Vitória importantíssima E arrasadora Do Palmeiras Que chega a 50 pontos É o vice-líder Da competição Tem um confronto direto Ainda contra O Botafogo No Allianz Parque E o Fortaleza Então o Palmeiras Praticamente depende dele Apesar que o Botafogo Tem vitórias a mais Se eu não me engano Uma ou duas Mas assim O Palmeiras é certo Que vai vir forte Para brigar Por esse título Porque tem apenas Uma competição A gente Eu e o André Que sempre discutem Sobre isso Mas o Botafogo Está jogando um futebol Muito bom Vistoso E tudo mais Mas na minha visão Tem que ter algo a mais Tem que saber jogar Esse tipo de De reta final Do campeonato E o Palmeiras Sabe o caminho Das vitórias E também Como conquistar o título É um time Bem consistente E com uma competição só O Abel Ferreira Tem tudo aí Para trabalhar bem A equipe E o Palmeiras Já mostrou nesse jogo Que vai vir forte Para o título Então assim Destaques individuais Para mim hoje O Richard Hill Jogou muito O Caio Paulista Muito bem Quando o Abel Ferreira Colocando ele Como lateral Esquerdo Onde ele rendeu Jogando com a camisa Do São Paulo Não como ponta Como ele estava Fazendo aquela dobradinha De lateral Então o Caio Paulista Está rendendo muito Nessa posição E vem jogando bem Mesmo sendo expulso De forma desnecessária Pô Jogo 4x0 O cara vai e puxa O jogador do Criciúma Deixa ele sair Na cara do gol Você tem um goleiro Que é o Everton Que se cresce Para cima de atacante Então não deu para entender A expulsão dele Outro que jogou muito Estevam Melhor em campo O cara cria Em jogadas individuais Em finalizações E também É um passe O tanto de passe Que ele gera Construindo jogadas ofensivas É uma loucura Todo jogo Ou ele dá assistência Ou ele faz gol Ou ele cria jogada individual Então assim É um absurdo Que esse moleque joga Os que entraram Entraram bem O Veiga também entrou bem Fazendo gol E mostrando que Mesmo não fazendo Uma boa temporada Não pode ser reserva Do Maurício Que fez uma partida apagada Se movimentou bem Mas fez uma partida apagada E quem jogou bem Também foi o Felipe Anderson Se movimentando Fazendo gol Flaco Lopes Mais uma vez Fazendo um golaço E também abrindo Um placar para o Palmeiras Que foi importante Logo no começo Que aí o Criciúma Teve que mudar Sua postura Então assim A atuação perfeita Do Palmeiras E Estevam Que esse moleque joga Pelo amor de Deus Então é isso galera Se inscreva no canal Mete o dedo no like Ajude o nosso canal A mandar de tricolor E esse foi o react De Palmeiras 5 O novo vice-líder No campeonato Encostando com o Botafogo Com um show de Estevam E um show coletivo Do Palmeiras Crício 1x0 É um dos candidatos Ao rebaixamento Valeu Tamo junto É nóis Valeu pessoal